Eu hoje estive pensando O que eu posso fazer Para você perceber O amor que eu tenho em você Eu chego de feitas vezes Até brinquei com o amor E já não quero mais nada Eu vivo só para amar você No meu castelo de sonho Você é a rainha No meu céu sem estrelas Você vem trabalhar Eu te amo, meu bem Mas que a minha vida Só posso viver Sem o seu olhar Eu sempre cumpri meu sonho Aquele seu demônio Aquele seu demônio Para saudade No meu castelo de sonho Você é a rainha No meu céu sem estrelas Você vem trabalhar Eu te amo, meu bem Mas que a minha vida Só não posso viver Sem o teu olhar Se torna Não tem greve Não tem falta de caminhoneiro O negócio é alegria A minha estrelas A minha estrada sem flores A solidão dos meus dias A vida sem alegria Parece a terra sem estrelas Parece a terra sem estrelas O dia só sai a noite Chega pra mim a chorar Eu sem você não existo Que boboção da canta E vou cantar Eu sempre cumpri meu sonho O meu castelo de sonho Você é a rainha No meu céu sem estrelas Você viva a maia Eu te amo, meu bem Mas que a minha vida Só não posso viver Sem o teu olhar Os artistas profissionais Faz o show no palco E eu faço show em casa É a loira